Sérgio Sérgio Diga, Chef Preciso de um favor seu Qual é que é o favor? Preciso que me conserte o carro O que é que tem o carro? Tenho o pneu furado e eu daqui a pouco tenho que sair com a minha esposa Por isso eu volto já e espero que não falhe comigo, ah? Não falhe não, senhores! Por que é que tem o carro? Tem um furo? Tem um furo? Se tem um furo é por pastilha elástica Chuengam Chuengam nunca falha É isso que eu vou fazer O carro do meu chefe tem um furo no pneu O carro do meu chefe tem um furo no pneu O carro do meu chefe tem um furo no pneu Concedeu com chuengam O carro do meu chefe tem um furo no pneu O carro do meu chefe, te amo, furo no pneu Consertai o colchouenix, o do meu chefe te amo, furo no pneu Consertai o colchouenix, o do meu chefe te amo, furo no pneu O coto meu chefe tem um furo no pneu, com o seu taio, com o seu engaço. O coto meu chefe tem um furo no pneu, com o seu taio, com o seu engaço. O coto meu chefe tem um furo no pneu, com o seu taio, com o seu engaço. O coto meu chefe tem um furo no pneu, com o seu taio, com o seu engaço. O coto meu chefe tem um furo no pneu, com o seu engaço. O coto meu chefe tem um furo no pneu, com o seu engaço. O coto meu chefe tem um furo no pneu, com o seu engaço. O coto meu chefe tem um furo no pneu, com o seu engaço. Claro que já, chefe! Tenha calma! O seu carro está aqui! Está aí? Está onde? Está ali! Arranjadíssimo, reparo! Hum... Sim, senhor! Como é que você arranjou o meu malandro? Com pastilha elástica! Você é assim um cão e os nhoques! É verdade, chefe! Ensine-me agora a cantar esta canção! Com certeza! Sou Danalda! Venho aqui da recepção! Oh, Leitão! Vem cá! Oh, Marcos! Vem também! Vamos assim não, chefe a cantarem! Muito bem! Tiradinhos, ai? Está bonito ou não, chefe? Muito bom! Não quero cantar um bocadinho? Pode-se experimentar, não posso? Então vamos lá! Não quero cantar um bocadinho! 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 Por que você está em um jovem?